Não se pode ir à missa celebrada com Jorge Mário Bergoglio, o herege morto do nosso tempo! Não se pode! O padre, entre aspas, está celebrando com esse cara, ele está excomungado tanto quanto Jorge Mário Bergoglio. Quem está assistindo junto, se tiver isso aqui de noção do que eu estou falando, está excomungado também. Não deixe de ser católico. Seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa. E também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de dois mil anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica, para você poder rezar no dia a dia aí na sua casa para a sua santificação. Tem também o aspersor de água benta, para você poder abençoar a sua casa, a sua igreja doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Infelizmente os cristãos viram diante de si o péssimo exemplo do bispo Recafredo, que tinha procedido com muita covardia e dado bastante escândalos. E o lojo tanto se interesseu com isso, que se absteve por algum tempo da celebração da missa, para não ser obrigado a celebrar os santos mistérios na presença do prelado. E com este ato, sancionar o procedimento indigno do mesmo. Entendeu? Você entendeu? O nosso santo de hoje, que era padre, falou, não, o bispo está em heresia, o bispo está dando escândalos, o bispo está contra a fé católica. Eu não vou lá, eu não vou lá celebrar com ele, porque isso significa que eu estou concordando. Você entendeu? Quem está celebrando junto com Jorge Mário Bergoglio, está concordando com as heresias. Quem celebra junto com Jorge Mário Bergoglio, concorda com tudo que ele está fazendo e assina embaixo. E assina embaixo. Se eu fosse padre, eu saía dessa igreja denunciando a igreja, eu montava uma comunidade de fiéis e nós íamos esperar a volta de Jesus sozinhos, rezando todo dia. A liturgia das horas com os sacramentos que eu poderia ainda colocar, porque seria padre. Por que é que ninguém faz isso? E quando faz, aí parece que faz na Itália, aí infiltrado. Só para enganar aí os católicos da Itália descontentes com Jorge Mário Bergoglio e levar todo mundo depois para João 24. A grande missão do Padre Espírita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se pode ir à missa com hereges. Não se pode ir à missa celebrada com Jorge Mário Bergoglio. O herege morre do nosso tempo. Não se pode. O padre, entre aspas, está celebrando com esse cara. Ele está excomungado tanto quanto Jorge Mário Bergoglio. E quem está assistindo junto, se tiver isso aqui de noção do que eu estou falando, está excomungado também. Se tiver isso de noção de direito canônico, que eu sempre falo aqui, direito canônico e santo doutrina da Santa Igreja, mas continua ainda, está excomungado, está em pecado grave, mortal. Condenado junto. Por quê? Porque não quis ouvir a verdade. Nós não caímos nessa. Glória a Deus por isso. Nós, o Senhor livrou, abriu nossos olhos. Outros, o Senhor abre os olhos. A pessoa tampa. O que eu vou fazer? A igreja está dividida. É o final dos tempos. O Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico. Reza em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas, todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.